Fala galera, eu sou o Pedro e mais um vídeo aqui no canal do Pedro Maior Leal e hoje galera, estamos aqui no Coach MC, não sei o que eu falo, o IP está na descrição e vamos, peço o like, se inscreve no meu canal, ative o sininho, já esqueça de perceber todos os vídeos novos e vai, não, é só o vídeo, né, taquetes, pvp, vamos achar um cara aqui, já vou mais aquele pão bonito, ai, já vi um outro, tem meu ataque, só que sopra, oh my gosh, oh my gosh, e é isso, lá tem, lá tem, eu cheguei muito, o que é isso, eu cheguei muito, né, se você é veneno, foi veneno, foi veneno, foi cruzar, foi cruzar o excesso, ai, Ah não, espalho, 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 ai, what, corre, 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 eu vou correr, eu vou correr, eu vou correr, onde a raza aqui, meu Deus? Pega isso aqui. O quê? Tira. Pega isso no vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Fui. Tchau, pessoal. Amo vocês, galera.